olá pessoal, estou com mais um modelo de armadilha de sobrevivência, um entalho vou enfiar ele aqui, lembrando que essa armadilha pega paca, cutia, javali, cateto, capivara aqui eu tenho a banana presa no nailo, a banana para atrair a caça e aqui eu já tenho um gatilho, um gatilho bem comprido, eu vou pegar aqui, vou colocar a banana aqui presa, está no nailo e vou drobar aqui, olha aí pessoal, como é que eu vou armar? que está armado na nossa armadilha, agora eu vou só abrir aqui o laço, botar a banana no centro, você pode estar usando um cabo de aço viu pessoal, para paca, cutia, javali, vocês usam um cabo de aço, capivara, que está armado, não esqueça de fazer cercado em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e roube, assim você não pega a caça, forçando assim ela vem pela única entrada que é essa frente, quando chegar ela vai botar a pata aqui dentro, botar a pata dentro, com a boca vai puxar, quando puxar aqui ó, ah viu pessoal, aqui você teria uma caça para se alimentar